E aí galerinha, Fábio Duda, beleza? Não se assuste, este questionamento foi feito por um amigo inscrito no canal Pedalares aqui em nenhum dos vídeos e nós obviamente já estávamos com o intuito de produzir um vídeo falando do Shimano Fast 2022 eu acho que essa foi uma melhor oportunidade para a gente falar do que o mercado da bicicleta está nos apresentando o que para 2023 vai surgir, tem muita coisa bacana surgindo e falar um pouco da indústria nacional que foi aí representada e muito bem representada no Shimano Fast 2022 bom, eu também não posso começar este vídeo sem mandar um grande abraço, muito obrigado, aquele alô para Edu Gasperini vocês que nos conhecem aqui nos canais Pedalares sabem muito bem que Edu é um parceirão nós já tivemos contato lá em 2020 e hoje gente, obviamente que a gente tem aí esse bate-papo vez ou outra para conversar e aprender um pouco mais, porque Edu sem sombra de dúvida é uma liderança em se tratando de bicicletas mas vamos lá, o Shimano Fast 2022, como dito, não teve presença de bicicletas para pobres, entre aspas? não teve bicicletas populares? bom, este questionamento ou afirmação foi levantado e nós, obviamente, estamos aqui para poder elucidar, responder e comentar um pouco sobre isso então preste muita atenção, já vai deixando o seu like aí, não se esqueça de sapecar o seu like claro, também se inscreva no canal, nos dê essa moral, tá? nós produzimos conteúdos bacanas para vocês e o que eu peço para você é que se inscreva no canal Pedalares mas é de graça, você não vai gastar nenhum centavo para conhecer, para saber um pouco mais do mundo da bicicleta que nós tanto amamos, correto? e não se esqueça também de vir aqui, venha no Instagram, nos siga, arroba Pedalares nós passamos conteúdos exclusivos para o Instagram, então vá lá, arroba Pedalares mas me diz aí, Shimano Fast 2022, não teve bike popular? como é que é essa história aí? então presta atenção no vídeo Música Shimano Fast 2022, sem sombra de dúvida, é uma festa da bicicleta uma festa para nós amantes da bicicleta e obviamente uma festa para as indústrias, as marcas essas que foram aí, de uma forma espetacular, apresentaram um show, um verdadeiro show no Shimano Fast 2022 o Shimano Fast é um dos maiores eventos, se não o maior evento esportivo ligado à bicicleta da América Latina quero parabenizar aqui a todas as marcas, todas as que estiveram presentes e fizeram com que todos nós agraciássemos que os nossos olhos brilhassem para poder conhecer um pouco mais todas essas tecnologias o que o mercado está apresentando ao longo dos próximos anos então obviamente que estamos falando de um evento espetacular onde todas as marcas querem mostrar o seu supra-sumo, o seu neta, todas as tecnologias ali então justamente por este fato, é que por ser um evento, e obviamente um evento muito grande extremamente importante, acaba sendo muito custoso Shimano Fast é um evento caro, caro para os organizadores e caro também para as marcas e expositoras é um dos grandes eventos, e o que acontece com relação a estes custos? saiba você que mídia e marketing é um dos custos mais impactantes no preço final de um produto então por ser um evento onde as marcas não podem simplesmente chegar lá com uma tenda, com uma barraca para expor seus produtos, e muito menos amontoar o seu espaço com todos os seus modelos porque senão não vai conseguir chamar atenção nem para uma bike e nem para outra então como nós temos em custo elevado, um espaço extremamente restrito as marcas querem apresentar o seu melhor todas as tecnologias, lançamentos, que seja de uma forma muito, mas muito impactante para que nós, amantes do ciclismo, amantes da bicicleta para que a gente possa nos agraciar, para que os nossos olhos possam brilhar a olhar para aquele produto então a maioria das marcas colocam basicamente um pedestal aquele produto que eles querem chamar a atenção então isso acaba restringindo o espaço de exposição para mais produtos é claro, nesse Estimano Fest as marcas elas simplesmente abusaram abusaram no bom sentido trouxeram para nós o que nós vamos ver em 2023, 2024, 2025 e daí por diante eu fico muito feliz e quero parabenizar a indústria nacional por esse boom hoje nós temos um arsenal de produtos nós não estamos falando simplesmente das marcas de bicicletas dos modelos, da quantidade infinita que nós temos hoje basicamente de bicicletas em relação ao que nós tínhamos na década de 90 hoje nós temos produtos, bikes, acessórios enfim, um arsenal de produtos que foram expostos ali no Estimano Fest eu quero simplesmente parabenizar e te dizer mais uma coisa presta muita atenção que nos próximos 10 anos a indústria nacional vai tomar o mundo e não vai ser tão estranho você, se estiver nos Estados Unidos para você que mora nos Estados Unidos, que não acompanha nos Estados Unidos na Europa ou qualquer lugar do mundo não vai ser muito estranho de você ter aí no seu país onde você está morando, onde você está trabalhando onde você está residindo, você ver um produto nacional porque a indústria nacional, ela está tendo uma maturidade um profissionalismo exorbitante então justamente por esse ponto os eventos eles estão muito seletivos novas marcas estão surgindo e surgindo com muito poder de investimento novos investidores Estimano Fest apresentou para a gente uma gama variada do vestuário a indústria de suplementos e alimentação está vindo pesada investindo no ciclismo então outras pessoas que antes outros empresários que antes não investiam na bicicleta agora estão investindo estão investindo pesado e obviamente que nós estamos elevando o sarrafo estamos subindo mais degraus a evolução ela é constante por isso mesmo se torna muito custoso 2022 foi espetáculo apesar de que nós estamos indo no efeito pós pandemia a maioria das marcas pode ter certeza e nós os canais pedalados já sabemos de vários lançamentos que estão por vir para 2023 mas a maioria das marcas não apresentaram esses lançamentos eu vou te dizer o porquê que eles não fizeram isso por respeito ao lojista nós tivemos um boom, um crescimento estrondoso exorbitante na pandemia no lockdown, no fecha tudo a economia a gente vê depois então nós tivemos uma venda exorbitante de bicicleta entretanto depois o mercado caiu e não faz também muita lógica e a indústria sabe disso de uma forma extremamente inteligente que ela não pode nesse exato momento onde boa parte dos lojistas estão em abarrotados de bicicletas fazer os lançamentos 2023 porque vai matar o lojista então o cliente que já está pensando em comprar uma bicicleta nesse exato momento pode não efetuar a compra porque logo ali na frente esse modelo está surgindo então nós temos essa questão no pós pandemia falta também exorbitante de produtos e insumos isso é uma coisa que vai demorar alguns anos eu espero que pelo menos daqui a dois anos nós tenhamos sanado todas essas situações dentro de uma certa normalidade então por isso que o Shimano Fest é um evento extremamente importante que quer trazer para nós o melhor da bicicleta o melhor da tecnologia posso eu hoje não ter aquele dinheiro para comprar uma bicicleta de 10 mil de 20, de 30 que está talvez de 100 mil mas as marcas elas querem nos apresentar, mostrar para a gente e falar assim, olha só o que a gente tem olha só o que a gente pode fazer então por este motivo, além de custos ausência de espaço muitas marcas elas não conseguem levar todos os seus modelos é óbvio que nós tivemos várias marcas apresentando produtos populares produtos de baixo custo mas nem todos conseguem fazer porque um evento desse como em qualquer evento qualquer evento, ou seja, de qualquer produto todas as marcas, fabricantes, indústria querem lá apresentar o seu melhor querem levar para a gente o que elas sabem fazer de mais top o seu nível máximo porque é dali que a gente começa a entender se eles têm condição de fazer um produto tão espetacular como as indústrias nacionais hoje estão nos apresentando com certeza um produto no primeiro degrau da base da cadeia de bicicleta não vai ser muito problema eles entregarem o produto com qualidade eu fico muito feliz de poder fazer isso quero agradecer mais uma vez Edu, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho no ciclismo nacional parabéns pela sua atuação eu acho que nós só temos a ganhar e o profissionalismo que a indústria nacional está tendo volto a dizer nós estamos aí num ponto muito estratégico vou citar um exemplo de uma grande marca que está vindo para a gente poder prestar atenção que é a Atrio a Atrio está chegando no mercado parabéns Alexandre antes nós conhecíamos a Atrio basicamente com desenvolvimento de acessórios certo? para computador acessórios eletrônicos mas a Atrio ela está vindo fabricando bicicletas bicicletas elétricas inclusive o mundo das e-bikes das e-mountain bikes das bicicletas com pedal assistido não tem mais volta era exorbitante a quantidade de marcas que expuseram seus modelos e modelos fabulosos full suspension bicicletas de enduro de free ride ou seja o mercado é amplo para a produção das bicicletas elétricas não tem mais volta eu já venho falando sobre as mountain bikes elétricas há muito tempo já falo isso há mais de 10 anos e te digo é o futuro infelizmente ainda para a gente ter um preço um pouco mais elevado mas é o futuro e a Shimano Fest ela nos apresentou o supra-sumo do que é tecnologia então se nós tivermos aqui nós dissermos aqui novamente a restrição financeira porque nós temos aí o custo elevado e todas as marcas elas têm um limite para poder investir 2023 está vindo aí está subindo o sarrafo mais um pouco hoje as indústrias elas sabem disso as marcas elas sabem disso que para ficar nesse mercado não é somente apresentar um produto nós temos que ser profissionais ter qualidade prêmio em todos os pontos em todos os segmentos fabricação desenvolvimento fabricação apresentação ponto de revenda porque o lojista ele é muito importante para entregar a bicicleta no ponto final para o cliente então isso tudo faz com que o Shimano Fest seja um dos maiores eventos um dos eventos mais importantes do mundo para o mercado da bicicleta desse produto que nós tanto adoramos nós os canais pedalares como eu sempre digo aqui é de ciclista para ciclistas e eu tenho orgulho de falar do mercado nacional da bandeira verde e amarela que está fazendo produtos que com certeza vão conquistar o mundo em breve aquele muito obrigado mais uma vez parabéns a todos absolutamente todos os expositores todas essas marcas que estiveram presente que fizeram o Shimano Fest ser o show e parabéns a você que esteve presente nós os canais pedalares não tivemos condições mas eu espero que em 2023 nós estejamos lá para poder torcer vibrar e poder ver de perto todos estes lançamentos maravilhosos que a bicicleta tem que as indústrias estão nos proporcionando aquele grande abraço fiquem com Deus não se esqueçam já de se inscrever no canal pedalares manda já o seu joinha compartilhe com seus amigos e comenta aí para a gente também se você esteve lá se você não esteve o que você acha da indústria o que está acontecendo no mercado nacional quero ouvir sua opinião manda para a gente aí aquele grande abraço fiquem com Deus valeu Música 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 Música